Quem é o terceiro filho de Ágata em Terra e Paixão? Personagem teve filho com médico. O retorno de Ágata tem movimentado a trama de Terra e Paixão por todos os lados. A mulher chegou de mansinho, se fingindo de boazinha, mas não enganou o público, que logo percebeu que ela esconde muitos segredos e teve várias atitudes condenáveis ao longo da vida. Agora que os fãs da obra de Valsir Carrasco querem descobrir, é quem é o filho que Ágata teve com o médico Evandro, seu amante. Ágata teve um filho com Evandro depois que forjou sua própria morte e fugiu de Nova Primavera. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, o advogado Silvério vai investigar o passado da personagem de Eliane Giardini e descobrirá que o rapaz foi morar na Europa ainda novo, mas não terá informações precisas da identidade do rapaz. Ainda não foi revelado se esse filho que Ágata teve com Evandro vai aparecer na novela, mas, ao que tudo indica, ele deve dar as caras. Afinal, esta seria uma grande reviravolta para a trama e o autor Valsir Carrasco tem criado diversas movimentações na história para manter os telespectadores interessados. Entre o público, algumas teorias sobre a identidade do filho de Ágata e Evandro já estão tomando forma. Nas redes sociais, há quem acredite que Hélio, engenheiro que chegou em Nova Primavera, seja o misterioso herdeiro. Na teoria da web, o rapaz foi até a cidade com um plano armado com a mãe. Explicaria ele se meter quando pegaram a Ágata, especulou uma fã se referindo ao sequestro de Ágata, que foi ordenado por Irene e ocorreu logo depois da saída da personagem da prisão. Ela só se salvou porque Caio e Hélio assistiram a tudo e perseguiram os bandidos, conseguindo livrar a mulher de uma morte encomendada. Se o Hélio veio para Nova Primavera amando de Ágata, mas acabou genuinamente se apaixonando por Petra, não seria uma má ideia, especulou o outro. O terceiro filho de Ágata já está na trama. É o Hélio. Também foi comentado. Enquanto o público tenta descobrir se Hélio é mesmo filho de Ágata e Evandro, outras revelações sobre o passado da mulher serão reveladas em Terra e Paixão. Ainda, segundo informações, será revelado também na investigação de Silvério que Ágata matou Evandro. Foi por conta desse crime que ela foi parar na cadeia, na qual ela alega que foi presa injustamente e é inocente. A morte de Evandro ocorreu depois de uma briga do casal, que na época já estava separado. Ele foi empurrado de um prédio em que morava e o irmão do médico chegou e viu tudo. Por conta disso, Ágata foi presa por duas décadas.